Fala meus desenrolados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E é o seguinte, hoje é aquele vídeo que vocês gostam tanto. Festa, rolê, beijo na boca, enfim. Ou se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas Kraut, especialista em conquista e desenvolvimento pessoal masculino. Na moral, o vídeo de hoje vai ser foda. Então já deixa o likezão, se inscreve no canal, dá uma moralzão aqui porque dá trabalho pra produzir esse conteúdo pra vocês. Seguinte, estamos saindo de São Paulo hoje, sábado, não sei que dia vocês vão ver esse vídeo, e estamos indo a caminho de Botucatu. Três horas São Paulo pra gente gravar uma festa universitária pra vocês. Depois disso, a gente volta pra São Paulo ainda hoje pra fazer a Festa do Branco, a convite da ousadia. E aí pra vocês entenderem como isso também é um trabalho, além de ser curtição, festa, beijo na boca, que é o que todo mundo de vocês vêem, eu vou mostrar um pouco dos bastidores pra vocês também. Então pega a visão. A primeira coisa que provavelmente vocês não sabem, mas que eu também sou ser humano, eu também canso, também tenho vida pessoal, além de tudo, o desenrolado hoje virou uma empresa, então eu preciso administrar e gerenciar a empresa. Eu não tenho mais tempo de ficar saindo todos os dias pra festa. Antigamente lá no comecinho eu conseguia sair terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só que acaba que eu me desgasto muito e não tenho tempo pra me cuidar, a minha saúde tava sendo prejudicada, então eu tive que otimizar a minha produtividade com as festas. O que que estamos fazendo agora? Principalmente pros cortes do Instagram e do TikTok não parecerem tão repetitivos, e até aqui pro YouTube pra gente ter mais vídeos pra vocês, em uma festa a gente consegue gravar de 3 a 4 vídeos. Então eu levo de 3 a 4 trocas de roupa. Por exemplo, aqui eu não tô pronto, tá? A minha bermuda tá no carro, eu vou trocar de bermuda no carro, mas só pra vocês entenderem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é a minha primeira troca de roupa, então eu vou usar uma camiseta laranja, depois eu vou usar uma regata branca, e eu sempre vou com camisetas neutras pra não precisar trocar os shorts. Então o short vai ser sempre preto, isso aqui combina com os shorts. Isso aqui é um protetor solar, que tem uma maquiagenzinha, que às vezes no vídeo me ajuda, fica um pouco mais bonito. Aqui são meus acessórios, porque, pô, se eu tiver com um acessório colorido, a blusa laranja, não combina. Então eu coloco um preto, e aqui é um acessório mais pra noite. Meu perfume que vocês tanto perguntam qual eu uso, esse aqui é o pra noite, tá? Meu perfume noturno. Inclusive, comenta aí nos comentários qual que é o perfume preferido de vocês. Desodorantinho, né? Pra gente não ficar na asa, porque não tem coisa pior do que alguém vir te abraçar todo fedendo, ou cubar. E aqui é o look pra noite. A noite, como vai ser uma festa do branco, a gente vai fazer uma roupa um pouco diferente. Então eu tô com uma calça aqui, meio off-white, tô com uma camiseta branca e laranja, e com um tênis laranja. Ou seja, eu vou estar de branco, mas automaticamente eu vou estar me diferenciando. Então, vamos viajar comigo? Vambora! Que agora vocês vão ver o que vai acontecer. É, meus desenrolados, estou aqui com o maior produtor de eventos, o Wolf. Irmão, muito obrigado pelo convite. Sempre porra, porra, porra. Que moral, estamos aqui em Botucatu. Seguinte, irmão, em São Paulo, o desenrolado não tem erro. Floripa, Brasil inteiro. Agora, interior de São Paulo tem um negocinho diferente, né? Mulherada bonita. Tem bastante, hein? Tem bastante. Mulher bonita tem bastante, cara. É o seguinte, a gente tava conversando aqui, já estamos marcando viagem internacional, muito evento pra gente fazer. Qual foi a maior loucura que você já viu um cara fazendo um evento pra ficar com uma mulher? A maior loucura, assim? A maior loucura que eu vi um cara fazendo um evento pra ficar com uma mulher, cara? É. Uma vez, há muito tempo, nos Jogos Universitários, eu vi um cara que ele apostou, e a mina apostou com ele, ele entrou num banheiro químico e a galera rodou ele no banheiro químico. Pra pegar a mina. O que você vê de mais errado, assim, os caras fazendo no evento, assim, de chegar na mulherada? Cara, eu acho, assim, eu acho que o flerte, a olhada, aquele sorrisinho, né? Você dá a entender e de repente você tá vendo alguma coisa se você tem uma resposta contrária, eu acho legal. Só que eu acho que uma das coisas mais importantes que as mulheres prezam é uma distância, mesmo que mínima, né? Eu acho que um problema que eu acho que incomoda muito a mulher é o toque não consentido, sabe? Tipo aquele cabelo, puxar o braço, né? Entendeu? Acontece muito e eu acredito que isso, o toque não consentido, eu acredito que seja o maior desconforto das meninas hoje no rolê, eu acredito. Fostou errado, mas eu acho que é isso daí, cara. Rapaziada, então pega a visão, aprende aí com o homem. Agora vamos curtir, então, irmão? Vambora? Obrigado pelo convite, vambora. Mas e aí? Hoje tem, aí? Hoje tem? E você vai comigo, hein? E o homem vai, eu quero ver, hein? Se eu soubesse que Indaiatuba é tão bom assim, se eu soubesse que Botucatu é tão bom assim, eu juro que eu já teria vindo muito antes. Ó, eu sei que daqui a pouco eu vou descer ali e você sabe que vai ter cantada. O pai vai ter que desenrolar, né, Vinão? Se não, não dá. Seu amor, licença. Licença. Eu vi que você estava assustado antes de fazer a banana, né? Você quer que eu vá um pouquinho mais pro lado? É que tá esquentando o clima aqui entre a gente. O que que você menos gosta que os caras fazem quando chegam em você no rolê? Chegar já beijando. É meio estranho. Você acha que combina? Tá chovendo. É Deus chorando que a gente estava longe um do outro. Um selinho. Eu quero saber o seguinte, o que que você estava fazendo esse tempo todo longe de mim? É sério, você é psicóloga alguma coisa assim, não? Não. Porque eu estou comprovando na minha família e te pedir ajuda. Falta você entrar nela lá. Já vou te falar uma coisa, se eu fosse te pedir um beijo, eu te pediria 11,59. Porque eu moro acessei. Estou brincando, prazer, viu? Mereceu um selinho? Não. É o seguinte, os meninos aqui atrás acabaram de me ensinar um passinho. Eu quero ver se vocês sabem algum diferenciado. bem bom, mas é muito difícil. O que que vocês fazem de faculdade? Direção. O que que você menos gosta de quando o cara chega pra trocar ideia com você assim, ele é chato? Quem chamar de mina? Juliette. Juliette não dá, né? Se o cara está de preto, tem lins preto, shorts preto e camiseta meio bege. É bom? Combina, gente? Mas eu não sei por que que você está fazendo veterinária. Se você grita de todos os animais e esse gato aqui, você deixa passar. Ela já me ensinou um passinho, eles também. Eu estou aprendendo a beijar, você podia me ensinar, né? O nosso desafio é fazer você virar minha cunhada. O filho é bom de cantada. Eu vou filmar e ele vai fazer uma cantada pra você. Pode ser? Aí você vai ali, ó. Vem cá, me ajuda a montar. O seu nome? Gabriela. Gabriela, você sabe por que eu vou te pedir em namoro à meia-noite, 59? Por quê? Porque uma hora você aceita. coibou, 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 coibou. Isso aí é decorado. Eu estou em Botucatu. Gravando. Eu te falei que eu ia vir pra gravar. Não, estou gravando, não estou beijando ninguém. Te amo, depois eu te ligo. Vocês estão chegando agora? Ó, toma muito cuidado quando vocês forem entrar, porque tem um cara lá que está com blusa branca, shorts preto, tênis preto, roubando o coração de todo mundo. É sério? Ó, e ele falou que pra entrar, pra dar a sorte e o rolê ser bom, tem que dar um selinho. Rapaziada, é o seguinte, eu vi de longe uns caras desenrolados, uns caras bonitão, diferentes. Aí eu cheguei aqui, não, na moral, vi não, chegar mais pertinho. Ó a picadilha do homem, soquinha combinando com a camiseta, com o shortinho, pá, olha isso aqui, correntinha da hora, camiseta de cor diferente, usar esse pérolazinha. Rapaziada, é o seguinte, eu quero saber o que vocês me falaram. Sexta-feira, qual foi o rolê de vocês? Assisti o curso. Assisti o curso, sei mais, e a tropa de quem? Desenrola, rapaziada. Valeu a pena ou não? Já tá lá. Mostra o grupo aí, pros caras verem que não é brincadeira. Irmão, valeu a pena de verdade ou não? Sem palavras, rapaziada. Você tem que ter um desenrolado, sem mais. Você merece isso na sua vida. Rapaziada, no rolê você pega várias, até quem você não quer você consegue pegar, rapaz. Aqui, é a tropa desenrolada. Já era. Irmão, curtiu ou não? Pra caralho, irmão. Tá dando certo? Tá dando resultado? Várias. Vários resultados. Vários resultados. Ó, eu tô com a tropa aqui, já era, morre. Você é louco. Gente, licença, tudo bem? Prazer, Lucas. Prazer. Como você chama? Lavínia. Lavínia? E você? Natália. Natália? A minha mãe tava perguntando assim, filho, o que você quer da vida? A semana inteira, eu não sabia responder. Se ela me perguntasse isso hoje, eu ia falar só que era a Natália. Oi, você é a sua? Você é o quê? Se eu fosse te pedir uma coisa, eu te pediria um beijo meio-dia e cinquenta e nove. Uma hora eu já tô beijando.